Hoje, novamente, uma noite muito especial, teremos os dubladores da Turma da Mônica. E temos, Marcos, um vídeo que tem um depoimento muito especial, que a gente vai colocar agora para vocês verem com relação à nossa parceria Sigma, Maqui e Maurício de Souza Produções. Olá, pessoal! Eu quero agradecer a parceria com a Sigma, a Maqui e com o Alexandre Medeiros por nos enviarem equipamentos que estamos utilizando nas nossas produções home office. Eu também recebi presentes maravilhosos. Olha só, microfone maravilhoso, da hora. Um fone também maravilhoso. Adorei! Vamos aqui para as nossas perguntas? Começando com a Marli, que foi o tema do início da live que o Marcelo até colocou. Marli, a gente tem uma dúvida. Depois da nossa primeira live, ficou uma dúvida que todos mandaram até mensagem para a gente. Dubladores e voz original. Qual é essa diferença? Porque vocês são dubladores e também são vozes originais. Você pode explicar para a gente, por favor? Sim. Eu mesma comecei fazendo voz original, embora na época a gente não nomeasse assim aqui no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é nomeado como voice acting, voice actor, voice actress há muito tempo. Mas aqui não, porque eu comecei fazendo a voz da Mônica nessa área de trabalho com a voz, né? E como é que acontece? A gente, primeiro, na época, era do storyboard. A gente recebia o storyboard, o diretor de animação vinha e a gente ia ensaiando, ia fazendo. E nós fazíamos a voz original em cima da qual iria ser feita a animação, né? E esse processo é assim até hoje. Então, os atores gravam a partir de um roteiro, às vezes a partir de um animatique, gravam, interpretam aqueles personagens, né? Tiram ele do papel, digamos assim, e essa interpretação, esse roteiro, constitui o áudio original e em cima do áudio original é feita a animação. Desenho. O desenho. Vai se desenhar em cima, não é mesmo? A boquinha, tudo. Ok. Se necessário, você vai e dubla. Ou seja, você já tem, a dublagem é o que é? Você já tem o filme, você já está animado, ou no caso de live action, o personagem já está lá na tela, já está feito, e o dublador faz na sua língua, no caso faz em português, tudo o que foi feito pelo ator original ali na tela. Então, é essa a diferença. No nosso caso, né, Marli, no nosso caso, só para botar uma parte, no nosso caso, sempre vai ser a voz original, porque a gente é a primeira voz do personagem, não existe uma voz em inglês, japonês, francês, entendeu? Então, nós sempre seremos a voz original, né? É, agora uma pergunta para a Elza. Ô, Elza, tem alguma técnica para vocês estarem fazendo a voz, usando, né, para os personagens? Olha, cada um tem a sua, né, mas assim, a técnica que eu uso é um aquecimento bom antes, né, para poder estar fazendo, e usar da maneira que a gente começou. Eu trabalho com ela, assim, pela garganta, assim, vem pela... num tom, para pegar esse tom tem que ser segurar a respiração e soltar, assim, meio que vem pela garganta mesmo. Será que a Elza usa plug-in na voz para mudar essa voz? Estamos aqui com o nosso gráfico de som. Eu ia trazer essa pergunta, assim, usa algum tipo de efeito, algum plug-in ou não? É tudo realmente natural? Não, acho que não, é tudo natural, né? Ô, Paulo, existe algum cuidado com relação à voz, né, que a gente sabe que cantores, vocês mesmos, fazem um preparo com relação ali à garganta, tal, enfim, eu queria saber se existe algum cuidado, tem algum período que vocês, pô, a gente consegue doblar até tantas horas por dia, existe esse tipo de coisa? Eu acho que existe, assim, por exemplo, para mim, por exemplo, que sou um homem fazendo uma voz de criança, porque a minha voz tende a ir para um registro grave, e a voz do Cascão tendo chegar no agudo. Então, assim, tem coisas que deixam a voz mais pastosa, por exemplo, se você comer chocolate, qualquer laticínio, se você tomou gelado, por exemplo, uma coisa que é muito boa, por exemplo, fazer um merchandising, é maçã da Mônica, né? Boa! Ah, é, o Paulinho sempre com a maçã. É, sempre com a maçã, sempre com a maçãzinha. É verdade, mas é, tá certo, hidrata, hidrata. Se você come chocolate, no meu caso, por exemplo, se eu tomo café, café é a voz cavelada. Então, assim, como a voz do Cascão tem um brilho mais para o agudo, e eu tendo sempre a voz a descer, então o cuidado mesmo é esse, né? Higiene vocal mesmo, né? Angélica, deixa eu te fazer uma pergunta. Para vocês, né, existe alguma diferença em fazer a voz dublada ou a voz original? Tem alguma dificuldade ou não existe? Olha, na verdade, assim, quando a gente dubla, a gente tem que fazer exatamente igual ao original, né? Ok. Porque não adianta o cara ficar bolando o filme, se ele é um ator, ele vai lá estudar o personagem, aí o diretor dirige, fica aquela cena, você vai lá e faz outra coisa, não faz sentido, né? Você tem que fazer exatamente o que está lá no filme, o que está no desenho, não pode mudar muita coisa. Lógico que você vai pôr o seu lado e interpretar da sua forma e tal, mas tem que ser aquilo que está no filme. No caso da voz original, eu acho que é muito divertido, porque a gente pode criar o tempo, a gente pode criar até a piada, às vezes, já aconteceu num dos filmes que a gente fez, que agora é o do Cabeleireira Negra, lá, agora que eu não lembro. Cabeleireira, uma máquina no tempo. Aí a gente inventou tanta cena que eles tiveram até que cortar um pedaço do filme, porque foi tanta coisa que a gente criou, e isso é muito legal, você ver uma cena que você fez com o seu amigo que estava lá, né? A gente contracena há muitos anos, né? Então a gente meio que já sabe até o que o outro pensa, sabe? Já dá uma fala, você já sabe o que vem na resposta. Então eu acho muito divertido você poder criar e o desenhista criar em cima daquilo que você criou, né? Então a única diferença é que você tem mais liberdade para criar, né? É lógico, dentro de um desenho já estipulado, com uma história já estipulada, mas você tem mais possibilidade de criação, talvez, do que a voz dublada, a voz original mais do que a dublada, né? Mas, obviamente, às vezes você pode fazer um jargão legal num desenho, que você acha legal e aquilo pega. Também tem, 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 né? Eu acho que eu sou apaixonada pelos dois, então eu sou suspeita de falar. Eu gosto de fazer os dois, me divirto fazendo os dois. Então, tá tudo bem. Que bacana. Marcelo, uma coisa que eu queria perguntar para você, com relação a gravação estúdio, gravação home office, o que tem de pró e contra com relação a estúdio e home office? O que para você tem essa colocação de um para o outro? Então, cara, para mim, assim, eu sempre tive, eu sempre gravei em casa, na real, né? A gente sempre gravou em casa, eu, né? Principalmente, sempre gravei em casa, porque eu sempre gostei de gravar. Então, eu lembro que desde o meu primeiro salário, eu comprei, né? Uma graninha, eu sempre comprava alguma coisa para se gravar. Então, a gente sempre se deu um jeito. O que eu acho que, 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 assim, que quebrou esse paradigma ou essa, esse tabu das pessoas começarem a gravar em casa? Claro, precisa de um acústico ou alguma coisa, exato, se você for gravar a voz, no caso, né, de dublagem ou voz original, seja o que for cantar, você precisa realmente não ter muito barulho do lado. Ou, enfim, ou um armário, ou um edredom, ou uma cabine acústica, né? Ou carro. Ou carro, sensacional. Eu falei muito, gente. Eu falei no carro no começo. Uma vez eu estava, isso é real, eu estava em Nova York, o Guto precisava de uma locução, eu entrei na Mace, que tem aquelas portas gigantes, que é uma porta outra, entre um, ali, e entrei ali, gravei ali, e mandei para ele. Ele falou, cara, precisa ser agora. Eu falei, cara, eu não consigo chegar em nenhum lugar. Aí eu catei, entrei ali, aí esperava, né? É difícil ninguém passar ali, né? Eu falei, cara, tem que ter... E aí eu entrei ali, e a porta é gigante, aquelas portonas de ferro, fecharam, eu falei, o estúdio é aqui. Entrei ali, na Mace, ali, comecei. E entrava um, né, eu xingava, fazia, fala. Aí eu entrava, aí uma hora não entrou, eu falei, agora. Aí beleza, rolou. Mas eu acho assim, que entrou um pouco esse tabu de você ter o estúdio. Ah, eu preciso ter o estúdio. E isso, o que acontece? Tem esses equipamentos que também todas as empresas estão começando a trazer para você, que nem os kits maqui, esse microfone. Então, são coisas que a gente consegue, estamos conseguindo gravar em casa, com uma qualidade super top. O Guto depois está aqui e pode dizer para a gente, porque ele está gravando praticamente quase 100%, recebendo gravações das pessoas, né? Não, não, não. Então, assim, a Angélica mesmo montou o estúdio na casa dela, o Ítalo montou o estúdio na casa dele. Então, tem várias pessoas que ou tem cabine, o Hugo comprou uma cabine. Então, as pessoas, você também, a Bianca também comprou o cabine. Então, está todo mundo se virando e tendo o seu kitzinho para se gravar. Então, eu acho isso muito legal, né? Então, eu até quero falar para vocês, esse áudio que eu fiz, se a gente puder colocar agora... Boa, está aqui já pronto o áudio. Exatamente, para todo mundo que está assistindo entender todo o processo de gravação. A gente acabou fazendo esse áudio com todos eles aqui, né? Com trilha e cada um na sua casa. Mas, exatamente para isso, para todas as pessoas que estão gravando em casa e para todas as pessoas que também não conhecem o estúdio, eu quero convidá-los a fechar os olhos e imaginar o estúdio, conhecer o estúdio da Maurício de Souza e como a gente trabalha, como a gente produz. Então, agora, todos vocês que estão aqui, coloca fone de ouvido. Isso, boa dica. Fecha os olhos e vocês vão passear e conhecer o estúdio do jeito que vocês imaginarem. Vocês vão entrar, vão ver gravação, vão ver como faz trilha, vão ver como faz tudo. Então, eu estou convidando vocês para isso. Beleza, galera. Primeira mão para vocês aí. Marcos, pode soltar. Bidu, tudo bem? Sai daí. Sai de cima da cabeça deles, Bidu. Ah, seu danado. Oi, vocês estão vendo alguma coisa agora? Não ainda? Ah, mas era isso que eu queria. Ah, vocês não me conhecem? Prazer, eu sou o estúdio de som da MSP. Ou melhor, uma sala de controle onde estão os equipamentos de gravação e manipulação do som. Vocês querem me conhecer melhor? Então, fecha isso. Ah, desculpa aí, não querendo aclapalhar a sua apresentação. Mas eu acho que sem as vozes não ia lolar não, né? Cebolinha, você? Eu mesmo. Oi, Cebolinha. É, podemos dizer que sim. É, então. Pra fazer os filmes, as músicas, as peças de teatro, os comerciais. Nossa, é tanta coisa, cara. Isso, então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que um estúdio pode fazer. Espera aí, eu quero ir também, espera. Mônica, você? Que legal. Então vem comigo. Mas espera aí, vocês estão vendo alguma coisa? Ainda não? Não. Ufa, então tá bom. Fechem os olhos e imaginem, porque agora vocês vão conhecer o estúdio de som da MSP. Opa! Que legal. Chegamos! Olha, tá tendo uma gravação ali. Vamos ver o que é? Eba, vamos lá, vamos lá. Oi, dá licença. A gente tava gravando. Mas peraí, a luz não tava acesa avisando? É, mas acho que ninguém se importa com isso, né? Não, não, é verdade. Oi, beleza. Rosa, prazer, Cebolinha. Desculpa atrapalhar, mas o que vocês estão fazendo, hein? Ah, a gente tá gravando voz original. Voz original? O que é isso? É, explica pra gente. Voz original significa que os diálogos vão ser gravados antes de ser feita a animação. O ator com a criação da voz da personagem ajuda o animador a criar a expressão corporal da animação, não é isso? É, isso. E aí, assim, a gente faz a voz pros desenhos animados, mas também pros comerciais, podcasts, pro teatro. É uma porção de coisas. E pra tudo que sai com voz aqui da Maurício de Souza, é feito aqui no estúdio. Ai, que legal. Adorei. Agora, posso perguntar uma coisa? Quais são as vozes que vocês fazem? Eu faço a sua voz e a Marli faz a voz da Mônica. Cílio? Duvido. Faz aí. Cílio? Duvido. Faz aí. Nossa. Até que é parecido, né? Mas prefiro a minha. Não sou eu, não. Vambola, Mônica. Vem, pula aqui. Também prefiro. A sua é mais original. Vamos, saborinho. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Então fechem os olhos e imaginem que ainda tem muito mais. Hum, que cheiro bom de bolo. E vem dessa porta. Chico! Vixe, me pegou no froga. Tô comendo um bolinho no clima da roça. Clima? Mas tá mó silêncio aqui. Aí que você se engana, aqui no estúdio de som da MSP, a gente pode criar qualquer ambientação, qualquer efeito sonoro, tudo, tudo, tudo que você imaginar. Fecha os olhos e vamos junto. É um, é dois, é três, é vai lá. Tá vendo, Magali? Tamo na roça ou não tamo? Eita! Agora sim, a gente tá no clima da roça. Amimosa, Magali. Olha lá debaixo da árvore. Que demais! Ai, que bonitinha. Comendo a graminha. Olha. Olha lá, Magali. Ali adiante. O riacho. Olha. Cuidado, Magali. Não é lindo demais? Fonte de água puiia e cristalinda. Olha! Oi, filha. Vem cá, Gisele. Vem. Pipipipi. Pipipi. E sabe o que eu gosto muito também? É que quase todo finalzinho de tarde, caiu uma chuvinha, acabou de alegrar o nosso fomar. Ai, chuva! Carma, cascão! Nem chuva não, filho! São os efeitos sonoros aqui do estúdio. Ai, foi efeito? Ai, que susto! Nossa, mas vocês só fazem barulho aqui, é? Barulho? É, podemos dizer que sim, mas a gente também faz música. Vocês querem ver? Então fechem os olhos e imaginem! Legal, vamos lá! Opa! Olha eles produzindo! Olha eles criando as músicas! Nossa, esses gravam de tudo aqui! É, olha lá embaixo! Nossa, que demais! Agora eu entendi! O estúdio de som da MSP cria e produz músicas, trilhas sonoras, efeitos, vozes originais e dão vida aos mais valiados projetos. Sejam eles espetáculos musicais, desenhos animados, comerciais, vídeos, audiolivros, podcast e muito mais! É isso aí, turminha! E as produções dos estúdios de som da MSP não pararam por conta da pandemia. As atividades continuam em home office. E a nossa equipe está preparada e à disposição para atender a todas as áreas que precisarem enriquecer o conteúdo de projetos da MSP. E aí, turminha, gostaram? Que demais! O som faz a gente visualizar tudo! Da hora! Ai, que lindo! Eles fazem tudo aqui mesmo! Pois é! E aqui, vocês conheceram um pouquinho da nossa fábrica de sons. Onde tudo acontece. E onde criamos as mais diversas harmonias. Sem limites. Fazendo o que gostamos. E nos divertindo nesse mundo mágico que é Maurício de Souza. Que nos permite criar. Criar. Ousando e abusando da nossa criatividade. Então agora, abram os olhos. Imaginem! Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Como que foi feito o processo de composição para as vozes? Vocês receberam algum tipo de perfil? Como que foi isso de cada um? Olha, eu não existia ainda, tá? Eu era bem... É... Eu me inspirei nela. E me inspirei em ver meninos falando, né? Porque eu fiquei imaginando. Como é que eu vou fazer um menino? E aí eu comecei a observar meninos e meninas. E eu descobri que tinha uma melodia um pouquinho diferente de um menino pra menina. Fora isso, o perfil do personagem que a gente convivia diariamente estava ali. E não só da época que eu li as historinhas, porque eu também li muito o Gibi da Turma da Mônica antes de fazer o Cebolinha. E depois entrando pro teatro e lidando com aquele personagem, eu fui aprendendo muito sobre ele. Então ficou mais... Mas na época que eu fiz o teste, na verdade, eu acho que eu não sei se falei isso na outra live, eu não fiz pro Cebolinha. Eu fiz pra uma criança. E assim, eu sabia que a Marli, o Paulinho, a Elsa já estavam com o personagem muito pronto na mão, porque eles já faziam as vozes no boneco, né? Dentro do boneco. E eu já achava perfeita as vozes dele, né? E aí eu fiz pra um infantil. Eu atirei, mas não sei pra onde eu atirei e atirei no Cebolinha sem querer, entendeu? O que o Maurício falou, ela tem voz de Cebolinha, eu fiquei assustadíssima. Mas, assim, seria difícil pro Pedrinho. O Pedrinho tinha uma voz de Cebolinha bonitinha, mas como ele era homem e tinha uma voz mais pesada, pra ele chegar nesse Cebolinha seria muito mais difícil que uma mulher. Na verdade, seria mais facilmente uma mulher. Tem uma coisa, igual eu falei da Isaura, né? Eu fui muito na voz de Cebolinha, era muito rico o material que tinha lá. Mas a gente descobre também uma coisa, é um processo que a gente passou, é descobrir o cascão que tem no Paulo. Exato. E isso é muito rico. Porque, assim, tem um cascão que você quer chegar lá fora, mas você tira de você. Outra pessoa fazendo cascão, talvez fosse uma outra pegada, talvez não, seria outra pegada. Sim. Então, assim, essa convivência diária e de anos que eu tenho com o Paulo, que faz o cascão, é muito rico. Mas, então, Paulo, e eu tenho que dizer uma coisa, né? Você é um dos grandes responsáveis pelo meu Cebolinha. Você sabe disso, eu espero que se você não sabe, você fique sabendo. Porque a gente contracenava, e o Paulinho era muito cascão mesmo, sabe? Então, o meu Cebolinha, ele veio aparecendo, porque eu não vivi o personagem, né? Eu vi o personagem, né? E ele veio aparecendo, e é um pouquinho diferente até da Ivete, porque a Ivete fazia ele mais frágil, né? E era mais lento o desenho antes, né? Era outra coisa. Era outra coisa. Então, ela me serviu de inspiração, mas eu acho que diariamente, fazendo, contracenando com o Paulinho, me preencheu de uma forma que o meu Cebolinha apareceu. E apareceu de uma forma muito legal, porque o Cebolinha, essa palavra é feia, mas é sacana, né? Porque ele é muito FDP, assim, sabe? Eu sei que ele é, mas ele é uma graça, e eu adoro ele, assim. Então, e você trabalha isso, o que a Angélica tem disso, né? É, é. Eu nunca esqueço disso, assim, o que eu tenho de cascão. É o que eu tenho melhor para dar, sabe? Mas, assim, é o que eu, o Paulo, tenho de cascão. E todo mundo, né? Tem todos, né? E eu acho que isso é legal, sabe? Essa convivência diária com os personagens, que fez, eu acho, que todo mundo crescer muito, né? Eu acho, essa briga dele com a Mônica, a Magali, que a gente fica olhando para ela, não sabe o que ela vai fazer nunca, né? Ela pode ter mil reações, você não sabe de onde, o que ela vai fazer, entendeu? Então, é muito legal, né? Você ver o Chico com aquele jeito dele, ele é engraçadíssimo. E acho que essa convivência, eu acho que faz crescer muito, sabe? Isso é uma coisa que eu adoro, que eu adorei nesses anos todos, porque se você pegar a turma da Mônica lá no comecinho, as vozes estão muito parecidas, mas eles mudaram, né? Eles mudaram muito nesses anos. E eu acho que é a convivência, né? E a gente tem uma coisa muito legal entre a gente, que é uma amizade de muitos anos. Então, a gente meio que leva isso para o estúdio, né? É muito gostoso, é muito legal o ambiente, assim, sempre foi, né? Podemos falar que vai se atualizando, é isso? Vai mudando, vai se atualizando. E na convivência também com os desenhistas, com os animadores. Tudo isso foi mudando, né? O ritmo da animação. O ritmo, assim, por exemplo, a referência que ela tinha do Cebolinha é porque o desenho era muito lento, né? Assim, o desenho foi mudando. A gente não teve muita noção disso, a gente foi caminhando junto, a gente foi descobrindo junto. Mas, Paulinho, não sei se você fez isso, mas eu tive que, depois de uns anos que a gente estava na Maurício, eu tive que redublar alguns desenhos, acho que todo mundo precisou redublar, lembra? E aí, tinha uma história que... Passou a história limpo, né? É, e aí teve uma história que ficou muito nítida de como era muito lento, era muito mais lento, que é aquela do... Oh, que dia malabrioso! Eu faço uma olhinha para falar isso, eu não me conformava, eu falava, gente, acelera! Momento RPM aí, Marcelo. Os elementos foram entrando, porque, assim, a nossa amizade, cada um num tempo, mas é anterior a isso, mas a gente está fazendo as vozes há 38 anos. Então, muita coisa foi incorporada, muita gente contribuiu, muitas mudanças de artistas e tecnológicas. Animadores, diretores de dublagem, de animação. É um objetivo, né? Todo mundo. Eu sou um sortudo, eu sou um sortudo que estou aí participando da antiga geração e da moderna geração, né? A gente é clássico, a gente não é antigo. É, não é que... É clássico, é vintage. Clássico, é. Old, old. Você tem que falar old. É, old. Clássico, clássico. Não, pior que todos vocês, né? São espulheta pra caramba. Até hoje, são tudo ligado, né, cara? Imagine lá atrás falando, ô, ô, com 15 anos de idade, né, cara? Ah, tipo assim. É, mas é cada coisa a seu tempo, né? Era a linguagem visual da época. É, sim. Não estava fora daquela... Não, era aquilo mesmo. Era assim. Anos depois, a gente foi achando que aquilo tudo era mais lento e tal, mas naquele momento era uma realidade que a gente estava vivendo, que era normal, né? Sim. Super normal. Que bacana. É pro videoclipe, né? Que mudou tudo. Que mudou tudo. Verdade, verdade. Verdade. Que legal. E videoclipes que a gente achava maravilhoso, né? A gente ouve hoje e fala, nossa. Nossa, tem uns que isso. É isso, é. Mas eu acho legal sentir isso. Que nem eu falo por trilhas que eu faço. Quando eu vejo uma coisa, tipo, que eu vejo, que eu fiz lá atrás, e acho, tipo, sei lá, eu não faria hoje, ou tá, 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 sei lá, eu tô achando mais ruim, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho legal, porque isso mostra evolução. Exato. Você fala assim, nossa, ai, que lindo, é maravilhoso. Às vezes é legal, mas você fala, meu, eu não faria isso hoje, mas nem ferrando. Isso é legal, né? Isso eu vejo em vocês muito, sabe? Essa coisa de você tirar deles, e é uma coisa muito atual, né? É muito atual, você fala, buf, eles fazem. Porque eu acho que isso vem dessa canja toda que vocês têm, sabe? Canja de teatro, canja de dublar, de interpretar, de jogar a voz original, de criar, de escrever história, de fazer isso. Eu acho que isso aí é uma bagagem que te deixa vivo, né? Te deixa original e te deixa moderno. te faz ficar nos dias de hoje, né? Que nem você pega o Alexandre falando de técnico de som. Você vê vários técnicos de som, de filmes. Nossa, o gato... Que ótimo! Sensacional! Você vê vários engenheiros de som, né? Tipo, que estão fazendo filmes hoje super famosos, super atuais. Quando você vê, o cara é da old school. Mas o cara super moderno fazendo coisa que você fala, cara, sabe? Não é um moleque de 15 anos fazendo. Sim. O cara, o engenheiro de som quebrando tudo, fazendo som que faz a galera chorar. Entendeu? Exatamente por causa de bagagem, porque ele entende de plugin, ele entende de software novo, ele entende de coisa velha, ele entende de tudo. E aí, eu acho que isso é uma coisa que vocês têm. Que cada vez, é uma... Quando você trabalha, você vê isso, sabe? Você vê... Cara, você vê uma coisa super moderna, super atual. Nada de... Você pode até puxar mais, né? Falar, não, quero mais, quero mais. E sabe que você vai ter. Deixa eu fazer, então, uma pergunta para o Guto aqui. Guto, a gente... Fizemos a parceria aí com vocês, né? Com os dubladores, o próprio Maurício apresentou aí o vídeo, que também recebeu equipamento, microfone como esse, fone, enfim, todos vocês. E no começo, eles tiveram, né? Um certo problema ali técnico, vamos dizer assim, que na verdade era questões de ajuste. Então, eu queria que você falasse para a gente, né? O que foi feito aí para solucionar isso e eles puderem estar desinfluindo aí 100% do equipamento que veio aí através dessa parceria. É, então, na verdade, não era nenhum problema, né? É uma coisa de regulagem mesmo, de ganho. Porque esse microfone que eles receberam, ele tem um ganho muito forte. Ele tem um alto ganho. Se você usa o ganho da placa de som junto com o ganho do microfone, ele acaba causando um chiado. Então, você tem que tirar o da placa de áudio, né? Do computador. E aí, você usa o ganho do próprio microfone. E aí, você acaba zerando o chiado, né? Não tem mais chiado. Tanto que a Angélica está fazendo, a Elzinha, a Marli, todo mundo. O Elche Eres. Olha o meu Deus. Olha o seu, é. Olha o seu. Eu não vi o vídeo do Ruto. Mas é. Mas eu queria falar um negócio aqui interessante, que eu acho que, de tudo que vocês falaram, é uma coisa que ninguém falou que é importante. Eu acho que, assim, isso eu aprendi com vocês, com o Marcelo, com vocês todos, trabalhando com vocês. O carinho que vocês têm com o trabalho, é isso que faz tudo, tudo, tudo. Toda a diferença. Porque muita gente do áudio, muita gente da dublada, enfim, muita gente faz o que é para fazer. Ah, vamos matar o cachê aqui, fazer, ir embora, tal, tal, não sei o quê. Já ouvimos muito isso, né, Marli? Matar o cachêzinho. E, assim, quando a pessoa tem uma preocupação e um carinho, tem a Marli dirigindo, a Angélica dirigindo, o próprio Paulinho dirigindo, vocês fazendo voz, enfim. O Marcelo, tudo que eu entendo hoje de técnico de áudio, foi ele que me ensinou. Enfim, é o carinho com o negócio. E eu aprendi isso fazendo também, e por isso que as coisas vão saindo legal, porque a gente tem um carinho muito grande com o trabalho, né? Isso é importantíssimo. Bom, Tieres, na nossa primeira live, você disse que é a segunda voz do Chico Bento, né? A voz foi feita pelo Dirceu, pelos amigos aqui da live, o Didi. E eu queria saber como foi o processo para chegar à voz do Chico. Como foi? Você pode contar para a gente? Bom, em primeiro lugar, eu peguei o Chico Bento, assim, 100% pronto, pronto, pronto. O desafio realmente era representar ele 100% também no nosso querido Didi, né? Mas eu tive toda a estrutura, toda a base da Maurício, né? Porque eu trabalhei, eu era ator lá também, trabalhei 14 anos lá. Então, desde o início, eu, antes de dublar, né? Eu já tive, já tinha contato com os dubladores, com a Marli, Paulinho, e também já fazia algumas coisas com o Marcelo, né? E, assim, uma coisa muito legal que eu gostaria de contar, o meu primeiro contato com a Maurício foi no Parque da Mônica, em 2006. E eu fui fazer lá um teste para poder trabalhar com palhacinho no Dia das Crianças. Aí eu estava numa sala, isso marcou muito para mim, eu estava numa sala, e eu nunca tinha visto os personagens da Turma da Mônica. Eu estava numa sala, aguardando me chamar para poder fazer a entrevista. Eis que, quando eu olho assim para o lado, parece que veio, assim, a seleção brasileira. Olhei assim, meu, porque caiu o queixo, e aí vieram os personagens, assim, parecia cena de filme. E, para não bastar, vieram conversar comigo. Aí, meu, eu fiquei, assim, totalmente alucinado. E o Chico Bento, que é muito louco, porque, assim, eu conheci primeiro o Chico Bento, porque eu também sou do interior. E, quando ele veio falar comigo, acho que, naquele momento ali, é uma coisa que eu tinha, acho que, talvez, esse dom de reproduzir e não sabia. E aí... Olha a mensagem da esposa aí para o Chico, viu aí? Olha aí. Essa aí é a esposa. Você viu porque a caixinha chegou lá, né? Obrigado, obrigado. Não tem mais. Enfim, aí eu fui fazer o trabalho no Parque da Mônica, de palhaço. Me dei conta, já no final da temporada, que eu estava fazendo a voz parecida com o do Chico, de palhacinho. E aí foi. Depois de lá, eu comecei a fazer espetáculos, fiz parte do Departamento de Teatro, da Maurício. E aí eu tive toda a base, de 2006 até o ano passado, o começo do ano passado. Passei por diversos treinamentos, programas de reciclagem. Então, sempre em contato com... Muito forte, assim, com as vozes, com todas as vozes. Então, era uma questão mesmo de... Aquele processo de aperfeiçoar, porque a gente já meio que fazia a voz lá, né? Imitava muito. Então, foi assim, foi uma questão mesmo de aperfeiçoar, pegar a musicalidade, pegar todo o trejeito dele, as intenções. Quando ele... Eu montei uma pasta no computador com os tipos de risada que ele dava. Quando ele estava... Porque o Chico Bento, ele é assim, né? Ele é as quatro estações num tempo só. Ele chora, ri, é arretado. Uma mesma frase, né? Isso. E aí eu fui separando, cara, tudo isso. E fui, assim, literalmente copiando. Copiando, 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 copiando. Aí, até que um tempo, acho que foi igual o Paulinho falou, foi surgindo um pouquinho mais do meu Chico. Mas eu fico muito feliz quando eu ouço que as pessoas falam, sério, nossa, mas eu nunca percebi essa troca de voz. Então, isso me deixa bastante honrado pelo fato de representar o personagem criado por Maurício de Souza e a voz criada pelo Didi. Então, são tantas emoções aí. O que vocês sentem de fazer parte da vida e da infância de muitas pessoas? Nossa, é... Não, a gente já fica até... Pergunta boa. É muito... É muito... É muito bonito, muito gratificante. De novo, eu acho um privilégio. Sim. Eu fico encantada. E é assim, não é a gente só, porque eu conheço colegas, inclusive, jovens colegas, que vieram me falar, falaram assim, olha, eu aprendi a ler... Isso é muito comum. Eu aprendi a ler com os gibis da Turma da Mônica. Eu era superfã. Por que eu era superfã? Porque meu pai era fã e a gente tinha, meu pai assinava, eu tinha as revistinhas em casa. Então, eu acho que, além da gente, a Turma da Mônica faz parte da infância de todo mundo. É uma coisa linda, linda. E a gente ser uma parte disso, nossa, é muito especial. É muito especial. É lindo. É, tem muitas mensagens aqui, as pessoas falando que aprenderam a desenhar com os gibis da Turma da Mônica. Enfim, realmente... É uma história recorrente, assim. Sim. Impressionante. E eu acho que a gente não faz ideia, na verdade. Eu acho que, por mais que a gente fale, a Marília falou, é gratificante, é muito gratificante, mas acho que a gente não faz ideia. Eu tenho uma prova viva, Paulinho, rapidinho. Só para você entender, o Marcelo falou da minha esposa, tudo. Ele tem uma prova viva que rolou até uma caixinha, mas, peixe, acabou. Ó, dá aqui uma hashtag, agora tem uma hashtag, caixinha para a Angélica. A minha esposa, ela consegue ler gibizinho e dar risada, assim, parecendo uma criança. Até hoje ela faz isso, para vocês entenderem. Ela assiste, ontem o Marcelo, eu estava falando com o Marcelo, até no fundo saiu um áudio do Chico Bento, se não me engano, né? Eu estava assistindo com ela, dependendo do filme que ela assiste, enfim, do desenho, ela chora, para vocês imaginarem, a emoção que traz para a pessoa. Isso é muito interessante. É. Mas é legal que, assim, eu recebo muita coisa de fãs mesmo, que, assim, vem uma frase, aí eles mandam, eu ouvi com a tua voz. E é legal, né? E isso é muito divertido. Eu lembrei de uma coisa, de quando eu era pequena, que teve aquele comercial do Feliz Natal para todos, Feliz Natal. Feliz Natal. Eu acho que nunca caiu a ficha. Até hoje, não caiu a ficha. Não cai. E, às vezes, por exemplo, a gente está na Vana Maurício gravando, aconteceu algumas vezes. Teve uma que eu fiquei emocionada, apareceu uma moça, ela olhou para mim, parecia que eu era uma entidade, ela começou a chorar. E, tipo, ela contando para mim tudo o que foi importante à Turma da Mônica na vida dela, sabe? E eu acho isso muito, é o que a Marli falou, é gratificante, mas, às vezes, nem cai a ficha. A gente nem sabe direito. Os nossos filhos nasceram, a gente já estava lá, né? Trabalhando na Maurício. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. Isso que você falou, né? Essa voz, que eu bato muito, esse negócio até do Altieres, que ele conseguiu trazer o Didi nele, e é um legado que vai ficar, que, realmente, você mexe com você. Então, isso é muito importante, porque, na hora que você troca alguma coisa desse gênero, cara, assusta. Você fala, peraí, não é, não é isso. Como é que é isso aí? Peraí, não é essa voz, entendeu? Porque tem isso, né? Você tem na cabeça, que nem a gente vê atores que dublam, sei lá, Super Homem, Batman, He-Man, Jaspion, esses negócios... He-Man, dá pra ver... Não, você fica... Oh, o Shrek mesmo, tipo assim, sabe? Você fica com a voz dele na cabeça. Então, tem o personagem e tem a voz, né? Então, você leva isso com você, você aprende, ele te emociona, enfim, né? É muito... Tem um cara falando aqui, ó, o Júlio. Queria agradecer muito a vocês por essa transmissão. Meu grupo está fazendo um TCC de aududrama. Vamos ter que dirigir essa parte de voice acting, além de gravação. essa transmissão ajudou bastante a gente a ter a visão e melhorar como realizar o trabalho. Ah, que legal. Isso é muito legal, né, cara? Então, você vê que realmente, cara, vocês fazem parte da vida de muita gente. Vocês entram na história da vida de muita gente por gerações e gerações e gerações e gerações e vão entrar. E isso é incrível, cara. Mas eu acho legal a gente ter essa, entre parênteses, inconsequência, sabe? Assim, se a gente tivesse consciência de tudo isso e fosse para frente do microfone para fazer, a gente, todos os mundos aqui, a gente é lúdico. Sim. A gente não lembra disso, nem pode lembrar. Por isso que eu falo que a gente não tem noção. Mas também é um lado bom, quer dizer, a gente não pensa nisso e se diverte. É isso aí. O que não impede que aconteça isso, né? A Simone Evans, aliás, queria mandar um beijo bem grande para a Simone, elas que aprendeu a desenhar. A Simone é uma artista maravilhosa, ela é incrível, é atriz, dupladora, desenha muito também. Beijão, Simone. E ela aprendeu a desenhar para a minha tia enfeitar a sala de aula dela. Ah, que bonitinha. Olha, e eu estou vendo aqui também que é Luísa Couto, que é sobrinha, acho, né, da Angela? Da Angela. Que bonitinha. Ela falou que ela quer ser dubladora também. É isso aí, Luísa. Vai atrás dos cônios, manda ver. Acerto. Que bacana. Estou tendo bastante mensagem. Fora isso, né, Angélica, quantas pessoas vocês incentivaram, direto ou indiretamente, a ser dubladores ou voz original, enfim. Quanta gente, ouvindo vocês, dublar personagens, fazer dublagem, fazer voz original, ou dos filmes de todos os personagens que vocês já fizeram, que não são poucos, imagina essas pessoas, né? Tipo, se você influenciou, que por causa de vocês, hoje está na profissão. Isso é muito legal, né? Fala. É, lindona, um beijão. Isso é muito especial mesmo, né? Porque, como eu estou há muito tempo, é muito bonito ver gente que começou muito criança, né, e que está aí trabalhando. Eu acho isso muito bonito mesmo. Eu fico sempre muito feliz com muitos colegas que eram crianças. com o Marcelo, que era uma criança, um garotinho. Era uma criança, um garotinho, literalmente, atravessando o palco durante o espetáculo, escondido. Que já cantava, né? Que já cantava, e de lá pra cá só cresceu, 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 cresceu. Exato. Isso é lindo demais. É verdade. É verdade. É interessante, né? Teve o casamento que a mulher, ao invés de levar o buquê, levou o sanção. Então, né? Exato. Pra ver como vocês fazem parte da vida. Infância, enfim, adulto. É gostoso isso. Quando a gente esteve em Miami, um casal veio falar com a gente que eles mantinham a brasilidade da coisa com a turma da Mônica. Então, assim, eles faziam questão dos filhos que estavam aprendendo o inglês, estavam vivendo outra cultura, de manter a cultura brasileira, brasileira mesmo, com os gibis da turma da Mônica. Mas você sabe... Vixe, tem alguém aí aberto? Tem alguém... Tá passando um tri elétrico aí, mano. Pois é, foi daí aonde. Eu tô achando que é que é sapável, é o horário do treino, não é, Marcelo? É, lá. Ó, e eu tava lembrando também, muitas vezes acontecem comigo coisas muito legais, como, por exemplo, já aconteceu de pai, de uma criança dos Estados Unidos me mandar mensagem, se eu podia, por favor, mandar uma mensagem pra ele, em português, pra ele continuar a ler os gibis, pra ele continuar falando português, porque ele não queria mais falar português, ele só queria falar o inglês. E depois que eu mandei a mensagem, ele voltou correndo a ler os gibis e continuou falando português com os pais, então eles ficam felizes na vida. Isso aconteceu algumas vezes também. Tem muitas histórias bonitas assim também com relação a isso, já aconteceu de eu conversar com crianças que estão com câncer, sabe, e dar uma animada naquele momento àquela criança, então são coisas que a voz, né, do personagem permite isso, e eu acabo sempre fazendo, porque eu acho que se você puder animar alguém, ou, sabe, com uma arte que você tem, e que você possa, eu acho isso muito legal, né, então já aconteceu também algumas vezes, é bem legal. Merece uma caixinha, merece uma caixinha. Boa, boa. Aliás, a hashtag, a hashtag, a hashtag, a hashtag tá forte, você viu a hashtag ali, tem cada hora eu mandando, hashtag, a hashtag é a ideia. Foi muito bacana a nossa live hoje, assim, surreal, espetacular, agradeço a todos vocês, né, Marli, o Paulo, a Elza, a Angélica, o Thieres, Guto e Marcelo, falamos de todos, porque foi muito especial hoje, né, de coração, só tenho que agradecer, obrigado novamente pela parceria, o Maurício que deixou pra gente uma mensagem, assim, muito, muito legal no começo da live, enfim, gratidão e, novamente, muito obrigado, e Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Marciana, mais uma vez. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Um beijo para todos. Valeu. 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 Valeu.